Salve rapaziada, e ai como é cês tão? Cês tão bem? Então, videozinho ai top, macho, gostei demais desse desenho Você que tá assistindo e não é inscrito, já se inscreve no canal ai É, de certeza vai ser, não vai ser inscrito, mas não vai se inscrever no canal Mas se quiser se inscrever, tamo junto Videozinho ai da cobra, em 3D, espero que tenham gostado Fiz ai, véi, gostei do resultado Comenta ai o que cê achou também, comenta ai qual a ideia que a gente tá fazendo no canal Se você não me segue lá no Instagram, me siga lá Pois tô interagindo bastante, lá tô postando um video direto E é isso, tamo junto Comenta ai, um desafiozinho Quem curtir, comenta lá Comenta like, gostei, alguma coisa do tipo Fechou? Vamos ver ai E é isso, tamo junto E é isso, tamo junto E é isso, tamo junto